Eu acho que os inimigos deviam dar loot melhor, devia ser só as caixas. Deve ter uns inimigos mais fodão. Tem os Named, os Boss, só que a gente não encontra porque todo mundo já matou todos os Boss daqui. Naquele shopping lá tem um Boss, na Library tem um Boss. Tipo, quando eles estavam fazendo as missões lá, não tinha os... Ai, o Named tá com uma garota na minha cara. Ah, caí. Ih, morri. Ah, cara, tem um cara aqui do lado. É, tem um maluco. Ah, eu tava, sério, eu tava full life, explodiu e eu caí no chão. Não morre mesmo que tu tem. Tchau. Tito, o Sniper, o Tito não vai conseguir jogar com a gente porque ele é nível baixo. Existem dois níveis. Tem o nível... Ó, se você olhar ali em cima na esquerda tem um DZ Player Backpacket. O seu vai tá 8, 8. Isso. Isso. Porque os players que são nível 1 a 7 jogam num lugar e os players que são nível 8 jogam em outro. Eu não sei que nível Tito é. Nível 7. Um 7. Um na Dark, 7 fora. É, então. Então. Você não vai jogar com a gente porque você é nível... 7. Vai. Quando eu tava jogando no outro Beta, o cara tinha que... Esse nível era o nível da Dark Zone, não era o nível de fora. Agora, aparentemente, é o nível de fora. Não, você não precisa da S-Track. Você precisa vir com a gente aqui no lugar pra ver se tem um negócio. Não é aqui, inclusive. Que isso? Eu não sei direito onde é que é. É aqui. Que isso é o nível da... Hã? Que isso é o nível da coisa? Não, você extraia os itens. Os itens aqui que você pega são contaminados. Tem que mandar pra um helicóptero que vai aparecer dentro de um baú lá na base. E se você morrer aqui, os itens que você pegou aqui dropam. Tu lembra onde é, Iron? Era do lado de uma praça, tu lembra? Nossa, nossa. Tinha uma escadaria, não é? É, aquele que tava nevando pra caralho. É, caralho. Aí, não lembro onde é. Caminho dessa porra, não. Eu sei que era aqui. No último canto do mapa. Em algum lugar aí tem uma praça. Aqui? Não é no fim dessa rua aqui, ó? Ah, acho que é aqui, ó. Em algum lugar tem uma praça. É aqui. É aqui. Não, é onde eu tô. Não, tá fechado. É, precisa não ter uma cura aí, não. Se você parar de se mexer. É. Eu não consigo dar health, não. Gastou a cura aí, à toa. É lá no canto, tá fechado. Library. Lá em cima. Tem um outro que eu queria saber onde é que é. É aqui, talvez. Tem um moço aqui, ó. E aí. Foi vocês que atiraram no cara? Do além? É. Alguém atirando... Ah, tem um cara correndo atrás dele. Acho que foi uma máquina. Não, não é aqui. Ah, então. Aqui tem uma área contaminada. Talvez seja aqui. Eu lembro que tinha um numa área contaminada. É a única coisa que eu lembro. Eu não sei se tiraram, porque eu não vi nesse beta novo. O cara morreu lá na frente, eu acho. O que é? Caixa normal. Então, nessas travessas, assim, é contaminada e tem uma caixa. Agora, eu não lembro onde aqui é. Você morre. Dá pra fazer lá no hotel, no hospital, sabe? Ali onde é o hospital, no single player. Lá tem uma área contaminada. Tem uma área contaminada. O que é uma área contaminada? É onde tem 5 a 20. É... Mas pro jogo faz diferença? Você tem que ter uma máscara apropriada pra ir em determinadas áreas. Ah, tá. Então tu morre. Então lá no hospital dá pra fazer. Você corre, você vai lá, você abre uma caixa e morre. Porque não dá tempo. Dá pra pegar os itens da caixa antes de morrer. Eu não acho ninguém pra matar. É porque todo mundo mata todo mundo. Não é foda. Nunca tem gente pra matar. Não, eu não sei se precisa voltar os bichos pra voltar as caixas. Deve ter aqui, viu? Ah, então. Ah, então. Peraí. Então, eu só conheço esses três. Tem mais um que eu não sei onde é que é. A tu. É pra você, ué. Os itens é individual menos os itens de rogue. Os itens de rogue quando cai se alguém pegar é de sombra. Não adianta você falar que tem um item azul aqui, porque provavelmente não vai ter. E aí. Só tem mais um. É, a tua mochila. Só tem mais um slot. Você tá com cinco item infectado. Então nem adianta abrir caixa. Vai ter que... Adianta velho. É só você ir lá e destruir o bagulho. Você pode destruir os itens que tá dentro do negócio. Ah. Alguém usa o skunk. Eu acho que tem bicho aqui. Yup. Nossa senhora. Vamos, vamos, vamos. Tem um boss aqui de cima. Tem um boss aqui de cima. Mas vamos devagarinho. Ó, tem um aqui embaixo. O que é o arises? O que é isso? Oี que é umaena de arco? O que é isso? É isso aí? Jáمكن de me ouvir. Oólies righam. O que eles palavrões. O ценado. Pra morrer, né? Nossa, a gente fazendo um trabalho lá, velho. Caralho, eu tava muito longe de ver a porrada do bicho. Pra caralho aí. Caralho! Acabei de te dar um remoto de life aí. Acabei de te dar um remoto de life aí. Não, não! Não, não! Não! Ah! Alguém atirou em alguém aí. Viramos rogue? Caralho! Alguém atirou em alguém. Ó, eu tô aqui embaixo de boa, hein? Jogou granada? Esconde aí. Esconde dezenove segundos. Tu tava do lado de alguém. Não, alguém atirou em alguém. Tem um cara aí embaixo. Tô fugindo. Ah, morri. No meio do tiro até chegou gente ali. É, ó. Oito segundos some. Pra mim. A premisa é 13. Ó, pra mim sumiu. Oito segundos some. Oito segundos. Oito segundos. Oito segundos. Oito segundos. Esperando carregar. Alguém atirou em alguém. Não sei quem foi. Alguém atirou em alguém. Não sei quem foi. Alguém atirou em alguém. Eu perdiou umas 30 uma vez. Foi o lado queuta. Ah! Essa União atirou em mim. Me ocorreu. O counter não deu reset. E eu não morri. E acabou meu counter e ainda ganhei uma grana. É... Tiem por nós. Isso é um Sketch. frente a bite! Ah, cara. Que merda! Aipai! Não. O cara me pegou em... Não sei sobre isso. Não, realmente, desculpe com isso. Estão indo para o ponto de extracção? Não precisa ter dúvidas, né? Se você virou rogue, alguém do seu esquadrão atirou em alguém. Não. Pode ser. Pode ser. Mas todo mundo do esquadrão vira ao mesmo tempo. Alguém atirou em alguém. É, às vezes você taca uma granada e o cara vai em cima e morre. Beleza? Esteja ciente que você jogou uma granada. A Sentry, eu já falei, a Sentry é o seguinte. Foi o que eu estava testando lá que o Iron ficou bravo comigo. Tudo bem. O que eu fiz? Tinha dois caras indo dar extracção dos itens. Eu... Tem um símbolo na caixa. Tem, eu fiz lá. Tinha três caras para dar extracção. Eu subi numa caixa e os três caras olharam para mim ao mesmo tempo. Falei, eu vou testar esse símbolo. Eu atirei no chão. Eu não atirei em ninguém. Eu atirei no chão. Se você atirar numa pessoa, se você der um tiro numa pessoa, Iron. Se você der um tiro numa pessoa e prestar atenção. Vai aparecer um triângulo do lado do seu nome. Onde aparece a caveira quando você virar Rogue? Aparece um triângulo com um ponto de exclamação. Certo? Que é o famoso cuidado com esse cara. Não apareceu um triângulo. Aqui em cima tem um boss, tá vendo? Aqui em cima tem um boss que apareceu ali. Uma estrela com duas listras em cima do cara. Entendeu, Iron? Eu sei se eu atirei em alguém. Eu não tinha atirado em alguém. Não apareceu esse triângulo em cima da minha cabeça. O que eu fiz? Eu atirei no chão. Não apareceu o negócio na minha cabeça. Certo? E eu coloquei um turret do meu lado. O que o cara fez? O cara ficou bravo e atirou em mim. Deu dois tiros em mim. Ele ficou com o triângulo na cabeça e não virou Rogue. Só que o que o meu turret fez? O cara atirou em mim. E o meu turret começou a atirar no cara. E quando o turret... Aí, ó. Boa. Nossa, que beleza. Ah, eu não tenho espaço. E quando o turret atira em alguém você não consegue parar. E aí eu virei Rogue porque o meu turret ficou atirando no cara. Entendeu? Eu não atirei no cara. Então, por exemplo. Se você jogou um turret lá, Sniper. E o cara deu dois tiros em você. Atira em você. O teu turret vai atirar no cara. Se o teu turret tá atirando no cara, você vira Rogue. Se você vira Rogue, o cara vai e te mata. Pode ser isso? Você soltou a turret lá na treta. Ih, ó. Cheio de cara aqui. Ó o cara aqui. Mas não dá pra saber no meio do caos. Tipo, eu joguei uma granada num lugar que não tinha ninguém. De repente o cara passou lá e eu não vi. Que nem a gente tava matando os cara lá. Eu nem vi que tinha gente lá. É, então. Sem memo. Bom, vamos extrair os itens. Minha mala tá cheia. É aqui do lado. Extract que tu gosta. E tem aquele extract que não vai ninguém. Preferindo que não vai ninguém. Que nem o cara falou. Ai, por que tão atirando em mim? Nossa, eu virei Rogue. Eu tô ajudando vocês e vocês tão atirando em mim. Tipo, no meio do caos não dá pra saber, velho. Caralho, é Rogue e eu atiro. Foda-se. Então saiba. Se você virou Rogue, alguém fez merda. Vai correndo ou mata. É um dos dois. É, caralho. Vocês agraram o posto inteiro lá? Desmonta e pega item azul. Olha, os cara tam lá no posto de gasolina. Deixa eles lá. deixa os caras fumar lá rapaz, é o seguinte, você fala? Não, porque não dá pra fazer nada com eles aqui, porque não tem craft quando você fala os cara, eu acho que é gente, ai eu vejo é dois NPC que tu dá dois tiros e eles morrem é, dois NPC de sniper, é, dá dois tiros nele e morrem tipo, aquele ali ó, já tomou um tiro e não tem mais shield é, aí você faz assim ó, mais um, vamos matar esse aqui que tá mais fácil ó, pronto Pronto, não precisa ficar desesperado, porque tem dois NPC lá essa cena é bom pra tomar granada nas costas é, não é rapaz, só sair pra gente deve sair a dois só sair a dois só sair a dois só sair a dois só sair a dois não é Obrigado.